E aí turma, beleza? Tudo certo e bem com vocês? Mais um vidioso, viu? Estamos aqui no quarto Saindo pra tomar café, né? A gente acordou um pouquinho tarde Tamo aqui eu, cara laranja, oi, 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 oi Cretina ficou lá no fundão do hotel Foi bom porque eles pensavam que a moto era grandona e queriam botar no outro hotel aqui do lado Que também faz parte, mas ainda bem que não, né? Bota a velha máscara, peraí Agora sim, mascarado, mascarada Vamos ver lá onde a Cretina foi se esconder O quarto tá um pouco bagunçado, mas tá de boa Simbora! Cretina tá lá no final do hotel, lá no final do corredor Aqui turma, aqui na frente, recepção em piscina Piscina aqui A rola de pajussara Já tem uma ninja ali, hein? A ninja 60 ali Show de bola, meu velho Vamos pro café agora Aqui turma nãoУ, mesa 60 ali Помind mocinha Qual do hotel, inclusive do hotel Vamos lá Igual o hotel Vamos lá Cretina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Come aí, come aí 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 Come aí